Música 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 Doideira, véi! Aí sim, ó! Essa é doida demais! Doido, véi! Doido, doido! Eu amo demais da conta! Dá pra ir embora 100 vezes, hein? Foi alto pra caralho, véi! Quase! Que doideira, véi! Se quiser pagar pra mim, eu vou demais! Eu falei, se cada um pagou uma rodada... Doido, doido! Nossa, na hora que roda, você vê tudo assim, ó! Até a primeira dá pra sair sem conta! Não dá o frio na barriga que aquela montanha-russa lá dá! É verdade, é verdade! É rápido pra caralho! Já lambou 85! Paga pra mim que eu vou de novo, hein! Paga pra mim que eu vou de novo! Como foi? Muito bem, cara! Pode ir de novo? E eu, claro! Deus vai de novo na linha, não é? Amém! Tchau! Tchau!